Tô aqui no pit stop da GED Veículos, aonde? Avenida Américo Vespúrcio, número 1148. Chegou a hora, gente. Pode estacionar o seu carro aqui. Se não tiver, pode entrar e comprar, porque tem de carro prêmio a carro popular. Quer uma Volvo? Tá aqui atrás de mim. Tensão, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, vai entrar no ar o seu próximo carro. Dá só uma olhada, é a Volvo XC60 T5 2016 com apenas 66 mil km rodados e o valor que você quer saber. Eu vou falar pra você, 98.900. Agora também, ah, eu tô querendo o Volvo, não quero o Audi. Tem Audi? Claro que tem. Audi Q3 2018 com apenas, frisa aí, 76 mil km rodados, quatro pneus novos, 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 revisão em concessionária e o preço, olha só, 142.900. Agora, pra você que tá procurando aquele carro bom, bonito e barato, vamos de Fox? Aqui também tem Fox 1.6 Highline 2014. O valor, cheguei, vou falar agora, sabe quanto? 42.900. É isso mesmo, do carro prêmio ao popular, você encontra onde? Aqui na GED Veículos. Pode entrar, não precisa ficar com vergonha não, entra, pode entrar, vai.